Entra seis, entra seis. Presta bem atenção agora, o time que está atacando é esse aqui. Vamos supor que teve uma ação defensiva, eles bloquearam para o rebote e com um passe eu consegui receber a bola aqui e limpar. O objetivo desse exercício é bloquear o rebote o máximo que conseguir e tentar receber dentro para fazer a cesta. Esse é o objetivo ofensivo. O defensivo é virar imediatamente defesa entre o ataque e a cesta. Tem que limpar. Então, ele vai simular que sou eu, certo? A hora que eu falar, os três bloqueiam o rebote, eu vou esperar um pouco. Vai ser fácil. Eu vou esperar um pouco, no caso ele vai esperar um pouco, enquanto esses três vão estar bloqueando o máximo que conseguir. Se conseguir bloquear no meu tempo, vai receber livre para fazer a bandeja. Eu, como defesa, eu quero trocar imediatamente na frente dele. Então, eu vou forçar esse movimento. Eu vou receber o bloqueio e eu vou forçar virar defesa. Beleza? Se eu não conseguir dar o passe dentro, eu vou dar o passe fora. A partir desse passe fora, agora são três postes. O passe dentro vai considerar uma poste também se eu conseguir dar o passe dentro. Sempre vai começar a bola comigo. Segura! Segura! Vamos trocar o exercício. A bola vai começar com o Juninho. O seis de cima. Continua os outros lá para trás. O seis de cima. O time que está no ataque agora é esse aqui. O time que está embaixo. Vocês vão começar bloqueando o rebote. O Juninho vai contar lá seus dois, três segundos na cabeça. Se o time de baixo conseguir bloquear bem o rebote, vai conseguir receber um passe livre para a bandeja. A partir disso, duas postes. Tá? Se não conseguir bloquear, vai receber o passe em cima. O objetivo defensivo, no caso vocês três de cima, é receber o bloqueio de rebote e tentar imediatamente trocar de posição. Eu quero ficar entre o ataque e a cesta. Se eu conseguir fazer isso rápido, balanço defensivo, a bola vai sair de cima. Se não, eu vou tomar a cesta fácil. E o time que está embaixo, segura bem o bloqueio de rebote. O Juninho vai ficar com a bola na mão dois, três segundos até dar o passe. Então, dois ou três segundos bloqueando o rebote. Contra-ataque. Depois disso, duas postes. Vai, prepara. Vai! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom treino. Bom treino. Bom treino.